aqui nessas águas, e ainda tomo ainda, mas era muito bom, deixa um comentário, se inscreva no canal, dê um like, comente esse vídeo, mais na frente um pouquinho vou mostrar a data do termo da construção do açude, aí a galeria, aí só a marcação, a marcação aí das sangrias, onde fica a marcação, quando começa a sangrar o açude, aí vem a marcação eu vou entrar aqui até onde quiser, aqui na galeria, a gente entrava aqui, vinha aqui, não tinha essa porta, era livre, era aberta, prontinha, a gente vinha aqui, entrava e pulava né, a gente pula aqui de cima, aí você pode ver aqui ó, 1919, começou a construção do açude, terminou em 1928, com o término da construção, então muito tempo ainda tem choveio, tomou uma grande seca, mas depois graças a Deus, puxei o açude, e muitas pessoas que moravam no Campo Novo, que foi os primeiros moradores, teve que se mudar para a porquilha, e formaram ali uma vila, pequena vila, em 1954, e aí se formou a pequena vila, e depois no distrito de Sobral, e depois no distrito de Sobral, e depois no distrito, e graças a Deus saí, a cidade cresceu, as pessoas cresceram, aqueles que eram jovens, crianças, hoje são adultos, filhos, formaram aqui mesmo em porquilha, e aí, a galeria, onde a gente brincava né, vou mostrar aqui do outro lado, tá alto, eu não posso entrar porque tá trancado, porquilha, aqui, vou mostrar aqui do outro lado, que quando, que o canal, o canal era ativo, escorria água pra cá, hoje não escorre tanto, mas, quando o canal aqui era ativo mesmo, assim, embaixo aqui no sítio, aí o canal que ia pro setor, então isso aqui escorria muita água, muitas vezes a gente ia brincar lá na frente, nos canários, quem já tomou banho também no canal sabe, como era bom, vai dar uma pequena...